Olá, terça-feira, dia 24 de setembro, Estação Cultura está começando. Hoje nós vamos falar da mostra Sena Viva, Arte e Esperança da Companhia Rústica. Também vamos entrevistar a Ana Cristina Steffen, gestora cultural da Casa de Cultura Mário Quintana, sobre o primeiro seminário de literatura gaúcha. E quem veio fazer o som aqui para a gente é o Jeff Lee, da banda Ilegítimos. Iniciamos o Estação de hoje falando com a Patrícia Fagundes, ela é a diretora da Companhia Rústica, que está promovendo a mostra Sena Viva, Arte e Esperança, que será realizada ali no Espaço de Arte e Convívio da Zona Cultural. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber novamente aqui no Estação. Um prazer estar aqui sempre. A gente estava conversando desde os anos 90. É importante, né? Sempre uma presença relevante aí na nossa cena cultural, né? E esse espaço da Zona Cultural também sempre promovendo iniciativas. E agora, né? Essa semana toda de atividades a partir do dia 26, em função aí também dessa retomada dentro de um projeto de edital, né? Conta para a gente como é que vocês se organizaram aí para apresentar para o público. Essa mostra, Sena Viva, Arte e Esperança, ela foi contemplada no edital Banrisul Reconstruir RS, né? Dentro desse movimento que se colocou aqui na região, no Estado, de reconstrução pós-enchente, né? É um momento importante, acho, reconstrução e novas construções também, né? Que a cena de Porto Alegre, a cena do Estado, tem um monte de artista incrível e muitas condições de se desenvolver mais. Eu sempre fico pensando, né? A gente tem muita coisa para mostrar, muita coisa já criada e muitos encontros para fazer. É um pouco a ideia da mostra no sentido de reunir... Tem dois espetáculos da Companhia Rústica e três espetáculos muito queridos da Zona Terra Sem Mapa, que vai fazer a sua quadragésima... Ah, eles são ótimos, né? São sem Mapa, já vieram aqui também algumas vezes. Com a Verda e o Spritzer e o Sérgio Luca e nossos amigos. E isso vai ser a apresentação, 40 deles, não na Zona e em outros espaços, né? Mas eles estrearam na Zona e continuam fazendo na Zona. Então, é um prazer sempre receber. Vai começar a mostra com o Cabaré do Amor Rasgado, que foi o projeto que inaugurou a Zona Cultural Cabarese do Sul do Mundo, no ano passado. A Zona é uma criancinha. Aliás, quem não foi na Zona... Pois é, pessoal, eu confidenciei essa lacuna aí na minha agenda cultural, mas em breve, porque eu disse, são tantas atividades bacanas, né? E que a gente teve já a oportunidade de divulgar aqui, que realmente é um espaço que merece ser conhecido. Eu estou em dívida, reconheço. Tá, então te espero quinta-feira. Também nos outros dias, começando aqui. Bora lá, então, depois a gente estava... Eu mostrei ali brevemente um pouco do folder, comentavas que dia 26, então é de 26 a 30, já é 26, estreia com o Cabaré do Amor Rasgado, que é o espetáculo fundador, digamos assim, do palco. Foi o Cabaré da Mulher Braba, né? Que estava dentro do mesmo projeto. Aí depois foi o Cabaré do Amor Rasgado, que é uma comédia musical, né? É um espetáculo com um elenco imenso, tem 12 pessoas em cena, o que é bastante gente, né? Mas eu e a Companhia Rústica, né? Tem uma história, assim, de espetáculos, de coletividade com muita gente em cena. É bonito, eu confesso, dá trabalho, tudo dá trabalho. Fazer teatro dá trabalho, trabalhar com cultura dá muito trabalho, né? Mas, enfim, é um espetáculo muito de esperançar, assim. Tem uma alegria ligada a pensar o amor como um componente do social, isso é importante, né? A gente não está falando de amor romântico, a gente está falando de toda forma de amor valer a pena, né? E que é necessário para o convívio mesmo. Enfim, quinta-feira, Cabaré do Amor Rasgado, depois Terra Sem Mapa, depois vem o espetáculo, o mais antigo em repertório da Companhia Rústica, que é o Fantástico Circo Teatro de Um Homem Só. Com o Reis, né? Você já assistiu esse? Ah, esse é muito bom. Esse eu já assisti, já está há mais de 10 anos, esse já deu tempo. Esse deu tempo, estreou em 2011. E a gente está acompanhando algumas das imagens ali do espetáculo. O Reis também está no Cabaré do Amor Rasgado, ele é maravilhoso. E você é diretora também. Sou diretora, é, sou maravilhosa, eu sou também. Com certeza. Não, o Reis é um companheiro de longa data, né? Ele está no Fantástico e está no Cabaré do Amor Rasgado, cantando bastante, que tem isso no trabalho do Reis, né? Coisa de cantar, relação com o público, essas referências e reverência de arte popular brasileira. E depois do Fantástico Circo, tem Fantasma Górico, que é um show musical do Falcão, maravilhoso também. Sim, já tiveram aqui também. Um show musical é meio evidente. Mas, enfim, é um show teatral, digamos. E a gente encerra com gordança uma palestra dançada da Renata Teixeira, que é o Contribuo na Dramaturgia, que é um espetáculo também que tem essa relação direta com o público, que tem esse partilhar histórias de vida, né? Eu acho que tem em todos os espetáculos dessa moça, isso de compartilhar histórias, emoções, sonhos. E acho que é um momento importante para a gente fazer isso. E acho que está na zona cultural, que é um espaço cênico, teatral, mas também é uma escola e tem um bar. Exato, eu quero dizer, esse espaço de convivência, né? Para além do espetáculo, que é um momento de troca também com o público, as pessoas também podem chegar mais cedo, abre às 18 horas já o bar, então já é um aquece, um preparo ali, né? Isso, e podem beber durante e depois. O bar abre das 18 até às 11h30 da noite, com comida, bebida. Isso, para mim, também era um projeto muito caro, muito querido. Essa ideia do teatro como experiência também, né? Não é que tu vai lá, assiste e vai embora. Tu pode chegar antes, conversar, é um programa completo, digamos. Mas isso, sabe? Da experiência do convívio, da experiência de aquilo fazer parte da tua vida de várias formas, né? Então, vale a pena conhecer. Com certeza. E o pessoal pode ir lá já falar um pouco da expectativa para o espetáculo, depois do espetáculo também comentar, né? As reflexões que sempre um espetáculo acaba provocando, né? E fazer outras agendas também, já é um momento de articular e de o pessoal poder, né? Essa é a ideia. Ah, e na amostra, quem chegar mais cedo, ganha uma cachaçinha de brinde, que a gente tem várias, que é um hábito desse arroz, digamos, uma prática há muito tempo. A gente deu uma parada, mas na amostra vai voltar. Que bom. Então, vamos reforçar o convite, Patrícia, agora, de 26 a 30, né? De setembro, que é a amostra contemplada aí dentro de um desses editais, esse promovido pelo Banrisul, né? Que trouxe aí a oportunidade para que os artistas pudessem, né? Também retomar e fazer essa retomada esperançosa, digamos assim, desse novo processo pós-enchentes. A gente tem vários espetáculos dentro aí da mostra Cena Viva, Arte e Esperança. A partir sempre das 19, o espetáculo, né? Mas às 18 já abre a casa ali, o espaço da zona cultural. Só o Cabaré do Amor Rasgado, que é um pouquinho mais tarde, porque tem uma abertura antes, né? Na quinta-feira. Mas pode chegar às 19, ou pode chegar às 18, a gente está aberto e com vontade de receber vocês. Não vai faltar a colhida, né? Não. Já está tudo ali para o pessoal conferir os ingressos pelo Simpla, é importante, né? Está ali na tela também, o público pode ver mais informações, se perdeu algum detalhe aqui da agenda, pelo perfil no Instagram de vocês, né? Que é o arroba Zona Cultural Poa. E lembrando que fica ali no centro de Porto Alegre, na Alberto Bins, número 900. Também está ali na tela o site www.ciarustica.com. Patrícia Fagundes, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela iniciativa e nos encontraremos lá na Zona Cultural. Eu estou te esperando, estou esperando vocês, as pessoas no geral, que a gente se encontre nessa mostra em outros momentos também, mas agora é um momento importante, assim, de abertura da casa. E de celebrar novamente a cultura aqui do Estado. A gente precisa celebrar. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E agora nós vamos para a primeira participação musical do programa. Quem está aqui para fazer o som é o Jeff Lee, da banda Ilegítimos. Bora lá. Nevoa fria da manhã Obre as montanhas Como fosse o lão Como fosse o lão O farto café da manhã Vamos aproveitar Porque só voltamos Amém Andar pelos vinhedos Folhas secas ao chão O tempo escorre pelos dedos E ainda não há nenhum arranhão 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 A névoa fria da manhã Cobre as montanhas Como fosse o lão Como fosse o lão Um farto café da manhã Vamos aproveitar Porque só voltamos Amém Amém Andar pelos vinhedos Folhas secas ao chão O tempo escorre pelos dedos E ainda não há nenhum arranhão Não há nenhum arranhão Não há Não há nenhum arranhão Não há nenhum arranhão Não há nenhum arranhão Sobre o evento Seja bem-vinda Ana Cristina Muito obrigada Que bacana Uma iniciativa que contempla A literatura Num espaço No centro de Porto Alegre Tão emblemático Que foi A Casa Morada De Mário Quintana Conta para a gente Como é que vocês organizaram Esse seminário Pois então Esse seminário Ele estava programado Na verdade Para acontecer um pouco mais cedo Esse ano Mas enfim Devido às enchentes Não foi possível Teve que ser adiado agora Para setembro E esse seminário Marca as comemorações Dos 70 anos Do Instituto Estadual do Livro Então esse evento É uma parceria Casa de Cultura Mário Quintana E Instituto Estadual do Livro Em celebração Aos 70 anos do IEL E também acabou Por esse adiamento Que foi necessário Na semana de aniversário Também da Casa de Cultura Que amanhã está completando 34 anos Olha só Muitas datas emblemáticas Para serem celebradas 34 anos Essa casa que também Sofreu ali Com as enchentes E que já está Bastante A pleno Já está a pleno vapor Já está bastante Reestruturada Tem algum setor ainda Ana Cristina Eu sei que a tua parte É a gestão cultural Mas acredito que também Com relação a isso Tu possa nos atualizar Sim Nós já reabrimos Em agosto Estamos ainda Com algumas partes Em obras Mas a casa está aberta Para visitação Já estamos com Programação cultural Ainda vai levar Mais algumas semanas Para se concluir totalmente Nessa recuperação Das fachadas Mas a casa já está Em funcionamento Estamos de portas abertas Para receber o público Para receber o público Do evento Amanhã e quinta-feira E de outros eventos Que a gente tem pela frente E como é que ele está Organizado Para o telespectador Ter uma ideia Do que ele vai poder encontrar Como é que vai ser A interação Como é que ele vai poder Frequentar Essas atividades Que vocês organizaram Nesse primeiro seminário Pois o seminário A gente teve uma procura Até maior Do que o esperado A gente encerrou As inscrições Porque as vagas Ficaram lotadas Mas a gente vai ter Uma combinação De diversas atividades A gente vai ter mesas redondas A gente começa Abre amanhã Às dez horas Com uma mesa redonda Com a temática Literatura e ditadura Aí à tarde Nós temos uma mesa Que fala sobre autores diversos Inclusive o Mário Quintana Que é chamada Literatura gaúcha Ontem e hoje Vamos falar nessa mesa Também de Carmen da Silva E também do Poeta Oliveira Silveira A gente tem alguns Espaços também De comunicações orais Que são trabalhos Que foram recebidos Propostas abertas Recebidas Do público De estudantes De pesquisadores Que também vão ter Esse momento De apresentar Suas pesquisas Seus trabalhos Dentro desse recorte Da literatura gaúcha E na quinta-feira Então a gente tem Novamente essas apresentações Mas aí nesse último Dia de encerramento A gente tem uma mesa Dedicada a escritores gaúchos Do século XIX E aí a gente vai passar Por Delfina Benigna da Cunha Apolinário Porto Alegre E Corpo Santo E encerramos com bate-papo Sobre a temática literatura Antropoceno Com três escritores Que é a Natália Borges Polesso A Morgana Kretzman E o Daniel Galera Que bacana E o público então Para essas atividades No momento As inscrições Já estão esgotadas Não tem como Sim Infelizmente Ou felizmente Estão esgotadas Então já fica o convite Para uma segunda edição Quando a gente faz O primeiro seminário A gente já imagina Que venha o segundo Então já é Sinal de sucesso Esperamos que sim A gente tem uma preocupação Em relação ao tempo Nos próximos dias Estamos com um pouco de chuva Em Porto Alegre Mas o seminário está confirmado Eu estou mencionando isso Porque já recebemos essa pergunta Importante esclarecer O seminário está confirmado Acontece amanhã e quinta-feira E sim A gente está já pensando Em datas futuras Ano que vem A gente tem 120 anos Se eu não estou enganada Do Érico Veríssimo Temos outras datas importantes Pela frente Temos muitos autores Gaúchos A celebrar Muita literatura produzida Aqui a celebrar Então sim Esperamos que seja A primeira de muitas edições Com certeza E uma época oportuna Eu sei que vocês tinham Um previsto Para mais cedo No primeiro semestre E ainda depois Tivemos esse episódio Das enchentes Mas também agora Ele já serve Também como um momento Para chamar a atenção Do público Para o despertar literário Que acontece sempre muito Na época da feira Que é o grande momento E a Casa de Cultura ali Que é vizinha Ontem a gente conversava Sobre a Feira do Livro Também Que também agora Completa 70 anos Assim como o Ial Que tu disseste Isso, exatamente São os dois do mesmo ano E sim O seminário Marco Esse aniversário É importante do Ial Mas também é uma forma Também está alinhado Aquilo que é a proposta Do Instituto Estadual do Livro Que é de Enfim De fomentar a literatura Aqui do Rio Grande do Sul De apresentar novos autores De preservar a literatura Como patrimônio Aqui do Estado E também está alinhado E também está ali na programação cultural Da Casa de Cultura Que é um espaço multi-artes A gente recebe exposições E outras atividades Das mais variadas expressões artísticas A literatura é uma delas Com certeza Importante espaço Do nosso Estado Icônico Assim como outros tantos Que são relevantes Para a gente Poder celebrar A nossa cultura Ana Cristina Steffen Gestora cultural Da Casa de Cultura Mário Guintana Muito obrigada Pela participação Sucesso aí Então confirmadíssimo Seminário Independente do clima Primeiro seminário De literatura gaúcha Ali no auditório Luiz Cosme Ingressos encerrados Para essa temporada Mas estamos no aguardo Das próximas E mais informações Sobre as agendas Dessas diversas expressões culturais Como tu disseste Que a Casa de Cultura Acolhe Podem ser conferidas também No perfil do Instagram Da Casa de Cultura Que é CC De Casa de Cultura Mário Quintana Então arroba CC Mário Quintana Mais uma vez Ana Cristina Muito obrigada Pela presença aqui Sucesso aí Nas próximas iniciativas Obrigada Bom e chegou agora A hora da gente conversar Com o Jeff Lee Da banda Ilegítimos Eles acabaram de lançar Um videoclipe Do single Redenção Música Que estará no primeiro álbum Da banda Com previsão Para ser lançado Ainda este ano Jeff Seja muito bem-vindo Aqui a Situação Cultura Obrigado Obrigado pelo convite A gente já pôde conferir Um pouco né Da concepção Desse álbum Vocês Tem já Uma trajetória Importante A banda Já existe Há algum tempo Agora com uma nova formação Conta pra gente O percurso E o Mote Acho importante A gente registrar Desse álbum Desse trabalho Dessas composições Tem a ver Com um tema Que é Bastante duro Mas a arte Também Acho que ela cumpre Esse papel No sentido De ressignificar Exatamente Bom Nós vamos estar lançando O nosso álbum Agora Quinta-feira No Sixteen Station É um álbum Que trata De uma trajetória Verídica Eu fiquei Perdi a minha esposa Pro câncer Em 2016 E resolvi fazer Algumas músicas Pra tentar superar Essa dor do luto Que é uma dor Muito, muito forte Então Casualmente Começaram a vir Três músicas Na sequência Que é a sequência Do álbum E dessa sequência Eu tive a visão Que poderia ser feito Um álbum Em cima Dessa história Começo, meio e fim Que é chamado Álbum Conceitual Que bandas Antigas faziam E é justamente Por isso Que nós estamos lançando Um álbum Porque lançar um single Contando uma história Dessa não dá tempo É insuficiente Contemplar Então a gente está lançando Esse álbum De 12 músicas Que tem mais uma introdução Agora nessa quinta-feira E vai ser bem legal A primeira parte Do show Vai ser o álbum Na íntegra E depois na segunda parte Vão ter músicos convidados Pra fazer Releituras De outras bandas Principalmente Rock Gaúcho Com destaque Pro Charles Master Que é o bem conhecido De todo mundo Quem gosta de rock Sabe quem ele é Pois é Ex-integrante da TNT E até a TNT Vai voltar agora Pra fazer um show Em dezembro Se não estou enganado Então vai ser Um show de lançamento De celebração Pra vida Entende? Mesmo que seja Num tema tão duro Mas é algo Que vai estar Tendo muita emoção Entende? Porque É algo que A música Tem várias faces Ela pode ser Entretenimento Diversão Mas ela tem Aquela parte Do sentimento Que isso realmente Está presente No álbum todo E só pra dar Um spoiler aqui O álbum já está Disponível Nas plataformas digitais Na íntegra Pode Quem quiser acessar Procurar No Spotify No YouTube Music No Deezer Está lá Disponível Na íntegra E é uma experiência Diferente De ouvir Os singles Porque a gente Vinha lançando os singles Porque o single Ele fica quebrado Cada música É uma escorinha Fica mais fragmentado Como se fossem contos O álbum É como se fosse O livro todo Então O álbum está disponível Tem efeitos especiais Ele é muito interessante Aquela coisa Bem influência Do The Hooping Floyd Gênesis Fazia isso Antigamente Mas não é Aquele rock progressivo Tem uma Que é rock progressivo Ela tem sete minutos Que ela começa Com a introdução Do violoncelo Magnífica Mas para quem não gosta É para passar E para as outras Mas eu aconselho Ouvir essa música Porque ela tem Um sentimento muito forte O violoncelo Muita gente fala Eu acho que o pessoal Da música clássica Deve saber melhor que eu Com certeza sabe É um dos instrumentos Que desperta mais sentimento Nas pessoas O violoncelo Ele tem um som magnífico Por isso que eu tinha Essa ideia De botar o violoncelo É um instrumento Muito potente E tem muita presença mesmo Fala um pouquinho Da atual formação Da Ilegítimos A atual formação Hoje tem Eu como vocalista Guitarrista Jeff Lee Tem o Rafael Sem na guitarra solo Rafa Pestano No baixo E o Felipe Silveira Na bateria Nós tivemos A formação inicial Tinha outros dois Integrantes Que eram O Jimmy Azevedo E o Gustavo Refosco Respectivamente Na guitarra solo E baixo E aí eles saíram E entraram Esses dois integrantes Que estão com a gente Já desde Um desde 2019 E o outro desde 2022 Maravilha Vamos reforçar o convite Então agora Para o lançamento Dia 26 Quinta-feira Quinta-feira Banda Ilegítimos E a gente Tem também Já o clipe Também pode ser conferido Né? Que é o primeiro clipe E todas As 12 canções Também que compõem O álbum Vazio Póstumo Nas plataformas De streaming Todas elas Exatamente E além do clipe De redenção Que foi o último Que a gente lançou Também tem os outros Que a gente já Disponibilizou No Youtube Nas redes sociais E aí o pessoal Pode verificar também Então tem Uma possibilidade De visualmente Ver a tradução Da obra Com percepção Também do ponto de vista Visual E o show Agora na sexta-feira Quinta-feira Quinta-feira Dia 26 Por isso falei Sexta Então 26 Quinta-feira Desta semana Cardápio completo Então Do lançamento Do álbum Vazio Póstumo Também tem Já estava ali na tela Eu reforço O perfil do Instagram Da banda Para o pessoal Acompanhar as agendas As próximas atividades É Arroba Banda Ilegítimos E a gente vai encerrando A estação dessa Terça-feira Não esquece Que tem a nossa Reapresentação Às 10 da noite De hoje Mas também dá Para conferir As edições passadas Do programa Na página Da TVE No Youtube E a gente encerra Com mais uma música Do Jeff Lee Da banda Ilegítimos Tchau, tchau Muito obrigada Mais uma vez Jeff Nós voltamos amanhã Às 2 da tarde Um sorriso e um olhar Foi só isso Para me encantar E cada manhã Um despertar Está por perto Para carinhar Muitos anos Muitos anos Muitos anos Ainda há por vir Vamos nos divertir Sempre mais Vamos sair E entre nós Compartir Compartir Você é especial E sempre será Você é especial E para sempre vou te amar Você é especial E sempre será Você é especial E para sempre E para sempre vou te amar E para sempre